A CIDADE NO BRASIL É a primeira vez que a gente vai falar sobre tecnologia, rosa de ouro. Acho que talvez no carnaval, uma escola aceitar o desafio de falar um tema que é muito distante do mundo carnavalesco. Fala que é futuro, mas já está agora, né? Eu acho que foi um marco, tem um ponto zero inicial. Eu acho que isso é uma coisa de louco, que está deixando todo mundo doido, mas que eu acho que vai funcionar perfeitamente. Nesse ano, todas as escolas vieram maravilhosas e nós fechamos com a tecnologia. Nesse ano, todas as escolas vieram maravilhosas e nós fechamos com a tecnologia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São mais de 35 parceiros, são três universidades das mais importantes brasileiras que estão aí num trabalho colaborativo para levar o seu melhor para a avenida e fazer a Rosas de Ouro ser a vencedora. Legal, pessoal. Cheguem mais pertinho aqui. Eu lembro até hoje da primeira reunião aqui na GS1, quando o pessoal da Rosas de Ouro chegou com a apresentação de um projeto que num primeiro momento, quando você avalia uma organização ligada à automação e inovação, falando de carnaval, onde tem essa conexão, cadê a sinergia? Só que quando eles apresentaram o tema para a gente, tempos modernos, isso brilhou o nosso olho e foi uma oportunidade única de conectar inovação, automação com esse evento cultural. Tem um microchip aqui dentro. E o bacana da rádio frequência é que ela não usa bateria. A gente está tendo um desenvolvimento exponencial da tecnologia em três mundos. no mundo físico, no mundo biológico e no mundo digital. Essa grande transformação que está aqui acontecendo, ela não está chegando para a população de forma democrática. Isso, já bota aí a ala para o futuro aí, ó. A gente está conseguindo mostrar que a Revolução 4.0, ela também pode ser atingida, por exemplo, numa escola de Samba. Quem imaginaria falar de tecnologia numa escola de Samba? Como é levar a tecnologia? E eu acho que a gente mostrou isso para os nossos alunos, que é possível a gente levar a Revolução 4.0 para todos os setores. Também o da arte, também o do carnaval. Tem algo que a gente poderia democratizar, popularizar, que é o conceito de radiofrequência, né? Que é a identificação com aquelas etiquetinhas que emitem onda de radiofrequência e acabam comunicando o que tem em cada produto. Então a gente achou que daria para replicar esse modelo na avenida e aí a gente chegou na conclusão que a gente poderia levar tanto para a identificação das fantasias e também a rastreadibilidade desses foliões ao longo da avenida para ajudar a escola a ter relatórios e estatísticas mais apuradas de evolução. É o microchip que é utilizado para a gravação das informações que vão ser colocadas nas fantasias no dia do desfile. Então aqui a gente tem o nome da escola, o tema dela, o número da ala e o nome. E essa é a identificação aqui que é gravada dentro do microchip para poder identificar especificamente aquela fantasia que vai ser rastreada no dia do desfile. Então a gente está aqui no barracão, a gente está fazendo o processo de etiquetagem dos chips de radiofrequência nos capacetes das fantasias. Esse chip que vai fazer todo o processo de rastreadibilidade tanto de expedição quanto o recebimento das fantasias para os foliões e também a rastreadibilidade dos foliões dentro da avenida. E através de sistemas de radiofrequência, conforme essas fantasias vão passando na avenida, você vai fazendo o registro dessas fantasias desde a concentração até a dispersão. Nós estamos sendo rastreados. Então todo folião que vier retirar a sua fantasia aqui, quando ele passar por aquele portal, aquele portal vai ler o chip que está na fantasia e vai gerar o registro de saída dizendo que aquela determinada fantasia foi retirada. Aqui a gente tem uma parte da fantasia da ala Código para o Futuro, que é uma das alas que a GS1 está apoiando. A gente disponibilizou aqui um QR Code. Quando você faz a leitura desse QR Code, ele leva para o filtro do Instagram, que é essa fantasia virtual. Então aqui a ideia desse QR Code é a pessoa que estiver em casa mesmo, se ela conseguir focalizar da TV, ela consegue vestir a fantasia de onde ela estiver. Tem muito trabalho ainda. Os caras estão virando a noite. Teve a chuva também que atrapalhou para caramba. Mas está tudo em ordem, como o Carnaval. Você acha que vai dar tempo para preparar tudo isso aqui? Tem que dar, vai dar sim. Pode ficar tranquilo que toda a escola vai sair com as etiquetas. A gente está tendo que fazer uma força-tarefa aqui, senão não chega no tempo na escola. Estamos meio atrasados já. Tem alguns presidentes e alguns tradicionalistas ainda no Carnaval, que você falou, que acham que a tecnologia nunca vai entrar. A tecnologia já está e vai entrar. E a partir desse momento, vai fazer parte da vida das pessoas, de escola de samba. A gente queria mudar a percepção média do brasileiro sobre as revoluções industriais e sobre a Quarta Revolução. Como é que a gente muda o status do país em relação à competitividade, à produtividade, e a ser um país que possa pertencer às nações do primeiro mundo. Se a gente não mostrar através da cultura, é muito provável que o brasileiro médio não vai entender isso tão rapidamente quanto a gente necessita. Vamos lá para arrebentar, nós vamos largar o aço lá, porque nós temos aqui para o Brasil. Se a gente quiser mudar alguma coisa e não mexer com a cultura, a gente não muda nada. Vai nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como a nossa encaradinha nos arroz, perdoar a nossa orquestra, assim como nós perdonamos aqueles que têm ofendido, e não deixe de cair em geração, mas em grande do mal. Amém! Nesse espaço, como vocês vão estar vendo, a gente não teria como colocar os leitores de rádio de frequência fixos. Então a gente teve que voltar e pensar numa maneira de construir isso móvel. Como que eu mudaria estações que normalmente são fixas de uma maneira móvel que eu pudesse colocar antes do desfile e tirar junto com o desfile? É possível gerar conhecimento científico, acadêmico, artístico, tecnológico, e usar esse conhecimento dentro de uma proposta comunitária como é o Carnaval. A gente conversou com o pessoal da escola, em especial o Alexandre, a gente precisou de uma ajuda, aí comecei a descrever todo um carrinho super complexo, e falou, calma aí. Ele foi, voltou com esse carrinho, com essa estrutura metálica, só o dado. O carrinho nasceu em 15 minutos, né? O meu break já está ligado, Rafa? Está tudo certo. Tudo certo? Pode rodar aí. Perceba dar certo. Vamos lá. Tudo foi testado antes, agora é só ver se está tudo rodando bem, que o show vai começar, a Rosas vai entrar na avenida no último ensaio, e nosso objetivo é muito claro, ajudar a Rosas a ganhar esse título, e colocar um pouco de tecnologia, e popularizar a tecnologia no Brasil. Hoje, a avenida está dividida em quatro pontos de leitura, as pessoas vão estar todas etiquetadas, e à medida que elas passarem por esses pontos, nós vamos capturar essa informação, enviar para um servidor na nuvem, e esse servidor vai mostrar para nós alguns dados que são importantes, um dashboard técnico, o número de alas a entrar, o número de alas que já entraram e que já saíram, o tempo de cada ala, se elas estão na cadência, que se espera, na velocidade que se espera, adiantados, atrasados. Hoje, eu acho que, como era o último ensaio, a gente queria testar muito, a gente entrou com a escola quase toda identificada, então, para a gente, foi um teste de fogo. Fazer ajuste fino no sistema, e vir para o dia. Ser campeão, se Deus quiser. Dá show na avenida. Fico ansiosa. O ano inteiro de trabalho. Cara, angústia, né? De, pô, vai dar tudo certo ou não vai. Acho que a gente só vai saber na hora da menina mesmo, não vai ter jeito. A emoção, ela é maior, e ela é tão grande quanto a tensão de que, nesse momento, não podemos errar. As pessoas precisam de pessoas. A gente ainda precisa do humano para diversas funções, e a gente precisa do humano para o humano. A gente espera que, com esse enredo, a gente consiga fazer com que as pessoas passam, a partir de então, questionar o que vai ser o futuro da humanidade, o que vai ser o futuro, principalmente, do povo brasileiro, um país que tem 12 milhões de pessoas desempregadas. Se você pensa na realidade aumentada, onde eu posso usar essa tecnologia para melhorar, por exemplo, o aprendizado? A gente está com 10 milhões de pessoas tendo que se requalificar até 2023, segundo o Senai. Nosso enredo também tem a função de trazer esperança que se a gente saber o foco e pensar mais no ser humano e mostrar que a máquina veio para ajudar e auxiliar, principalmente nas futuras gerações, a gente tem tudo para fazer um grande carnaval e colocar uma sementinha na cabeça das pessoas para que daqui para frente a gente pensar em algo melhor para o povo brasileiro. Sou eu, sou eu, coração de aço A cada passo Vira pra mim, eu vou dar uma rodinha. Eu sou eu só com as buchas. Ah, eu podia falar buchas? Pode, tá, dando bucha. Carnaval é isso. Como ficou pro último dia, a gente está com dificuldade de achar o lugar certo de colar a etiqueta. A fantasia do mestre Sabe na porta-bandeira é muito... é muito rica em detalhes, mas ela tem... qualquer lugar que você colar a etiqueta pode ser que apareça. A gente está com dificuldade de achar um lugar específico para não aparecer, não estar em contato com a pele, para não suar. Isso daqui não aparece. Você vai colocar aqui? Aqui, ó. Ok, ótimo. Alguém mais está sem chip de calcocente ou? Ah, sim, filho. Você viu o garrião? Não, não está com medo. É bom, filho. Pronto, moço. Obrigado. Não se preocupa. A gente está aí etiquetando aí. Graças a Deus. Todo prazer. Gostamos do trabalho. Na verdade, a gente fica tenso porque são três meses de trabalho e a gente não cronometra tudo. Está tudo bem programado. A gente faz reunião de planejamento, faz reunião de cronograma e tal e às vezes não sai como a gente espera. Vamos que vamos? Tecnologia também pode cuidar da inteligência emocional da gente. O primeiro setor vai passar em tanto tempo, o segundo em tanto tempo e tal. Eu vou ficar lá assistindo e linda. O pessoal da bateria já está com o coração. O pessoal da bateria já está com o coração. É tecnologia, não vai dar errado. O pessoal da bateria já está com o coração. Parabéns, Roseira. Quero ver minha Roseira A rolação azul e rosa Canta, 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 Roseira Eu sei, eu sei Que o tempo vou e vai voar Eterna como a rosa, assim será A nossa geração Não importa a geração Renascerá Coração Sou eu Sou eu Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar Meu nome Despaço 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 Criança Vou Sorrir ou chorar Saudade do abraço amigo Não consigo entender Quem sabe nas folhas do livro Encontro um motivo A luz do saber O que será O que será O que será Será Quero viver Pra ver Como vai ser O meu destino Se o meu futuro Não é o mesmo Despaço O que será Panta, Roseira Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar Meu nome Despaço Mas e aí Deu tudo certo Deu, deu, deu Tudo certo Agora a gente vai Fazer a análise dos dados Mas a solução Funcionou Deu tudo certo Na leitura Deu, mas os dados Direitas pro Ricardo Que sabe explicar Foi tenso Foi tenso Foi experimental Eu diria É engraçado né A gente começou a se envolver Com o conceito Muito de um projeto Olha Vamos aproveitar Essa oportunidade Conexão de marca Mas eu te seguro Uma coisa É impossível Você se conectar Simplesmente com um projeto Corporativo Um projeto de trabalho Você se envolve emocionalmente Com a escola Você vê que 365 dias de trabalho Pra 65 minutos de desfile Não é discurso É a realidade deles E você compra essa paixão E quando você faz um trabalho Com paixão Com engajamento E você entende isso Acho que você não se entrega Só 100% Você quer 200% Você quer aquilo Como realmente A excelência E entregar o melhor resultado Nossa participação No Carnaval Paulista Neste ano de 2020 Em parceria Com a escola Rosas de Ouro Foi muito importante Pois pudemos demonstrar Algumas de nossas tecnologias No maior evento popular De nosso país Por outro lado Também foi muito importante Mostrar que os padrões GS1 Podem ser utilizados Em inúmeras outras situações Eu acho que vocês Têm que continuar Por vontade de vocês Porque o Carnaval O Carnaval Não só o Rodas de Ouro Precisa da tecnologia Ele ainda é muito Primário Numa série de coisas E a tecnologia Vem pra ajudar As pessoas Precisam ver Suas escolas A liga das escolas Precisa enxergar A importância Que a tecnologia Vai trazer Pra o Carnaval Eu torço Pra que vocês fiquem Quando a gente entrou Na avenida Quando a gente pisou Na faixa amarela Que é o momento Que você entra no desfile A sociedade A informação E a tecnologia Já tinha vencido o desfile Porque o conceito Foi passado De uma maneira muito clara Muito transparente E já democratizou Antes mesmo de começar o desfile Tudo que foi usado aqui São soluções de mercado Tudo que está aqui É possível Que qualquer empresa Pra qualquer processo Ela possa comprar Implementar Numa linha de produção No controle logístico A gente está tentando Trazer pra escola Algo que as empresas Pessoas consigam enxergar Nos seus próprios negócios Pra GS1 Foi a primeira vez Que a gente embarcou Num evento Que eu posso dizer Totalmente fora Do universo de negócios Então pra gente entender Que a gente consegue Falar de tecnologia Democratizar o conceito E jogar pro consumidor final Também mais conhecimento Mais informação É algo que pra gente É surpreendente Porque a gente começa A conectar não só Empresas Mas a sociedade brasileira Como um todo E a gente entende Que o Brasil 4.0 Talvez tenha ganhado Um novo impulso Uma nova força A partir desse carnaval De 2020 A nossa geração Na porta geração Renascida Sou eu Sou eu Sou eu Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar Meu, meu Despaço Despaço Criança Vou sorrir ou chorar Saudade do abraço Amigo Não consigo entender Quem sabe nas folhas do livro Encontro um motivo A luz do saber Quem sabe nas folhas do livro Encontro um motivo A luz do saber O que será O que será Será Quero viver Pra ver Como vai ser O meu destino Se o meu futuro Não é o mesmo de um menino O que será Então